Bom dia! Termina amanhã a segunda etapa da vacinação contra a febre afitosa. Criadores têm até o dia 7 de dezembro para declarar na Secretaria Estadual de Agricultura que vacinaram o rebanho. Quem não vacinar os animais será multado. O valor pode chegar a R$ 52,35 por cabeça. O Brasil é o maior exportador de carne do mundo e conta com um rebanho de 205 milhões de bovinos e pouco mais de 1 milhão de búfalos. Além de prevenir a doença, a vacinação também é uma forma de garantir a qualidade da carne brasileira, que de janeiro a agosto deste ano foi responsável pelo aumento de mais de 3 bilhões de dólares no saldo da balança comercial. No site da TV Unesp você encontra dicas sobre a vacinação. Continue ligado na nossa programação.